Bora, bora pra mais uma receita deliciosa. A receita de hoje, gente, vai ser com banana pro café da manhã. Aquela receitinha saudável, gostosa. Pra você substituir aí na sua casa o pão, tá bom? Tá procurando um jeitinho de emagrecer? Essas receitas vão te ajudar, tá? Pra começar a nossa receita de hoje, eu tenho aqui uma banana. E a primeira coisa que eu vou fazer, olha, vai ser amassar essa banana, muito bem amassada. Aí, gente, já vai uma dica pra você. Quanto mais madurinha tiver a banana, mais doce vai ficar. Porque essa receita não leva trigo, não leva leite e não leva açúcar. Então, o diabético já me pergunta, posso comer? Claro, pode comer, gente. A questão toda do comer é sempre a quantidade. Se você comer macarrão, muito macarrão, faz mal pro diabético na mesma. Então, tudo que você come em excesso faz mal, tá bom? Essa receitinha aqui vai dar duas panquecas, dá pra um diabético comer. E se você for fazer exercício aí, também, antes do exercício, vai te dar uma energia muito boa, tá? Nossa banana já tá amassada, agora eu vou colocar aqui, olha, um ovo. Pronto. E o que é que nós vamos fazer? Vamos misturar muito bem. Só lembrando, gente, que essa receita tem apenas três ingredientes. E eu vou fazer fiel à receita, tá? Três ingredientes apenas. Porém, aí, na sua casa, você pode acrescentar mais coisas. Por exemplo, o coco ralado. O coco ralado, ele dá muita sustância pra gente. Ele ajuda a tirar a fome. Ele também vai deixar isso aqui um pouquinho mais doce. Então, o coco ralado é ótimo pra essa receita. Outro ingrediente que você pode pôr também é canela em pó. Agora aqui, olha, vou acrescentar duas colheres de fubá. Fubá, pra quem não sabe, gente, é farinha de milho. Eles pegam aquele milho bem seco, trituram ele bem, bem trituradinho, até ele ficar bem triturado, tá? Então, aqui, olha, vou dar a nossa última mexida. Vamos juntar tudo isso daqui, olha. E não vou usar fermento. Mais um opcional que você pode pôr na sua casa. Se você quiser aquela coisa mais fofinha e tal, assim, pode colocar aqui uma colher de chá. Uma colherzinha pequenininha de fermento, só pra dar uma crescida, tá? Agora aqui eu tenho uma frigideira e nessa frigideira aqui, eu vou colocar, eu vou colocar aqui, olha, um fiozinho de azeite. Vou dar aquela espalhada aqui nesse azeite. Gosta, gente, de receitas gostosas, saudáveis, nutritivas como essa? Então, eu quero te convidar, se inscreve aqui no canal do Cláudio, dá um joinha e já deixa logo aí, gente, um compartilhamento. Compartilha com todo mundo. Se é uma senhorinha aí, tá aí assistindo, sentadinha no seu sofá, eu quero te mandar um beijinho e manda essa receita, gente, pra suas amigas, tá? E olha aqui, o que eu vou fazer agora, olha. Eu vou pegar a nossa receita, vou colocar assim, olha, aos pouquinhos, não coloque tudo de uma vez, faça com muita calma, olha. Vou deixar em fogo médio, baixo, vou colocar uma tampa e ele vai ficar ali. Quando ele começar a fazer furinhos por cima assim, tá na hora da gente virar ele. Passado, gente, mais ou menos cinco minutinhos, olha aqui como tá ficando isso daqui, olha. O que eu faço agora? Com muito jeitinho, deu uma agarradinha ali, vamos virar ele e olha que coisinha mais linda. Vou deixar mais aqui quatro minutos e eu já vou fazer os outros pra gente experimentar essa delícia, tá? E tá ficando pronta a nossa receita, agora eu vou tirar aqui as últimas panquequinhas que ficou pronta. Olha que lindo, gente, que ficou a nossa receitinha de hoje. Se você quiser, por cima agora pode jogar aqui um mel que vai ficar incrível. O coco que eu tinha falado, joga o coco assim, dá aquela polvilhada de cima de coco, joga mel. Só que eu já sei que isso aqui ficou muito bom, vou tirar um pedacinho aqui agora, olha. Pra gente experimentar, ver como que isso tá. Ó, que coisinha mais linda. Agora é aquela hora importante. Ah, de comer. Gente, pra mim aqui não precisa de nada, nada de açúcar, tá muito gostoso. Isso aqui com um cafezinho com leite de manhã, que delícia, viu? Então, se você gostou dessa receitinha, eu quero te pedir, por favor, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, que a gente faz com muito carinho pra vocês. Compartilha com as amigas, com todo mundo, com geral, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo, gente. Olha que lindo, filho.